Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Sine Growth em Star Citizen, bom pessoal, dando sequência aí ao terceiro bloco, vamos dizer assim, do dia, hoje com a Aegis Dynamics, que ali compreende o dia 21 e 22. Por que eu estou trazendo sempre no segundo dia as montadoras, pessoal? Por causa do servidor, tá? No servidor, no primeiro dia, eu não consigo trazer porque cai conexão, os loads ficam demorados, tá? Então assim fica com menos players, mais tranquilo para a gente aí estar visitando as naves no saguão aí do evento, tá? Espero que vocês estejam curtindo esse conteúdo, pessoal, tá? Se quiser considerar aí se inscrever no canal, se inscreva, curta, compartilhe os vídeos, isso nos ajuda muito, tá? Meu muito obrigado. Então vamos lá, pessoal, estou aqui com o boneco, vou virar ele aqui, né pessoal, deixar na posição aí e vamos estar aí visitando as naves do Invictus Launch Week aí do dia 21 e 22, tá? Vamos pegar aqui só o elevador, para nos levar ao saguão principal, lá. E aí, hoje os servidores estão mais tranquilos, então dá para curtir bastante aí. Então se você aí, já pega tua água, já pega teu suco aí, teu lanche, se você quiser ver, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde, de noite, tá? Então hoje estamos aí com a Aegis Dynamics, tá? As naves da Aegis. Então vamos lá. Então aqui, a primeira, pessoal, vou dar uma visão geral entre as naves, não vai dar para entrar em todas, naquelas que eu achar mais relevante eu vou estar entrando, tá? Então aqui, a Aegis Sabre, Stealth Fighter, a Aegis Dynamics, tá? Então você tem aí dois dias para ficar com ela, tá? Para voar, tal. E embaixo da descrição do vídeo eu vou deixar meu código de referência, você vai estar ganhando aí 5 mil, a Aegis, que é a moeda do jogo aí, para estar dando um apoio no começo da tua jornada aí, tá? Uma nave bastante interessante aqui. A Aegis Sabre. Ah, daí tem as suas variações aqui, né? Vamos fazer o vídeo ficar mais dinâmico, né, pessoal? Senão vai dar aí um tempo bastante grande aí para o vídeo, tá? Aqui é a variação da Sabre a Comet, tá? Tem a cor bastante interessante aí. Cor camuflada de exército, né? Mas bastante chamativa, asas enflechadas aí. Quem é o bom conhecedor da aviação, sabe que essas asas são muito parecidas com as asas do F-14 Tomcat. E aí, aqui, temos a Aegis, se não me engano, a Retaliator, tá? Que é um bombardeiro, hein, né? Heavy Bomber, né? Bombardeiro pesado, hein, né? Tá ali, ó. Aegis Retaliator. Então, vamos olhar ela aqui, passar por baixo. Tem várias naves iguais a ela aqui. O que muda ali, talvez, é alguma coisa na questão da pintura, armamento. Mas todas as Retaliator que estão aqui, que estão aqui no saguão, são iguais. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Vou colocar um pouquinho por fora aqui, pra vocês verem o meu boneco. Isso ajuda também na proporção, né? Pra vocês estarem vendo aí a proporção, né? Tá aí, ó. As três Retaliator, a Sabre e a Sabre Comet, tá? Tem uma aqui no centro, pessoal, que eu me esqueci. Vamos ver qual que é. Essa aqui é a Aegis Sabre Firebird. Essa tem um design um tanto particular. É nova no salão, tá? Outros salões aqui do Invictus Launch Week, o 2953, não tinha ela, tá? Então, foi feito aí nesse ano, tá? Vamos dar uma entrada aqui nela pra ver, dar uma olhada aí. Vamos ver. Ó lá, 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 abre o painel. Você entra aí. Fecha o painel e fecha o canopi, né? Sim, que é o interior das naves da Aegis. Ali, ó. O escudo dela. Aí, pra sair aqui é muito fácil. É só apertar e segurar o Y. Todas as naves, particularmente, são assim, tá, pessoal? Ali o cockpit, né? A cabine de comando das naves, tá? Então, a gente vai ali pro Event Hall 1 e 2, tá? Que tem bastante naves. Muito bonita essa frente da Retaliator, né? Muito interessante. Vamos lá. Aqui, essas naves, eles colocaram meramente pra ilustrar aí, né? A transição entre um Hall e outro. Mas aqui nós estamos entrando no Sagom 4. E vamos dar uma olhada aí nas naves que estão disponíveis aqui, né? Então, aqui são as naves de combate pesado, né, pessoal? São naves aí que eu recomendo, se vocês conseguirem fazer aí no Invictus Launch Week, o Bounty Hunter, pessoal. Aqui é o Bounty Hunter, tá? Ou o Mercenary, os contratos, né? Pra você estar aí fazendo as missões. Então, aqui é Aegis Vanguard Warden, tá? Que ela é mais escura aí também, tem aquela asa enflechada. É retrátil. Aqui, a mesma coisa, aqui, a Aegis Vanguard Sentinel. O que muda aqui, pessoal, é a questão da pintura, armamento, tá? Aqui, então, tem metralhadoras Laser Atricha, tá? Ali tem metralhadoras Canhão, também lasers na ponta, tá? O que que acontece? O Laser, ele vai destruir a barreira de escudo da nave inimiga, e os de tiro vão perfurar a fuselagem da nave, tá? Então, é esse o propósito. De você aí, mesclar entre Laser e... E aí, um armamento balístico, né? Então, aqui, temos a Aegis Redeemer, né? Que, como diz aqui, comumente, é um Gung Ship. Então, o que que ela tem? Ela tem bastante aí, torretas, né? Vou estar entrando dentro da Redeemer aqui, pra vocês estarem vendo. Ela já tá aí com a baía de carga aberta. Tem a porta aqui, automática. E vocês podem ver o interior, tem camas aí, né? Pra você fazer o respawn do teu personagem. Então, vamos entrar aqui, vamos subir aqui. E vamos estar aí, verificando a sala de controle aqui, e aí a cadeira de comando, né? Da nave. Certo, ela já liga aí. E o Aegis... Então, vamos colocar por fora aqui, né? Ela não dá muita visão por fora aqui, porque ela mexe na visão, eles protegem a visão. Né? Tá aí, bem interessante. É uma nave pesada, pessoal. Uma nave que você tem que ir desacelerando, entrando na atmosfera. Tá? Não é uma nave que tem a sua resposta de frenagem rápida. Tá? Então, vamos descer aqui, né? As escadas. Onde que é? Só deixa eu lembrar onde é que é. Aqui, aqui. Aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Já coloca pra baixo, pra ela descer. Aí, descemos. E saímos aqui por trás. Aí. Então, essa foi a Aegis Redeemer. Então, temos duas máquinas de combate aí, bastante interessante, pessoal. Uma é essa Aegis Vanguard Hobtite, que também tem bastante armamento, mas a que eu indico pra combate mesmo, que é muito forte de escudo e muito forte de armamento, é essa Aegis Vanguard Harbinger. Aqui, tá? Aqui, tá? Aqui, tá? Heavy Fighter aí. Sempre faço missões com ela, missões de mercenário ou até o Bounty Hunter, né? E ela aí, é uma nave muito forte, tá? E ela aí, é uma nave muito forte, tá? Rompe o casco, a armadura do teu adversário muito rápido, tá? Derruba os adversários muito rápido. Então, entramos aí no interior dela, pra conhecer, tá? Aqui, pra colocar armas, né? Levar aí até um soldado, se for preciso, um combate via terra, né? Então, vamos lá no outro saguão. Vamos ver se tem mais alguma coisa a explorar por aqui. Acredito que essas eram, eram essas naves, né? Daqui. Tá fechado um dos saguões ali. Eu acredito que é o 3. Então, você vê lá que tem um negócio fechando a entrada 3. Vamos lá no 1 e 2, então. A ordem dos fatores, né, pessoal? Não altera o produto. Então. Legal que tá dando pra fazer a cobertura do evento aí. Sempre no segundo dia do evento. Porque eu testo as naves, né? O pessoal faz algumas missões. Aproveito pra ganhar alguns créditos. Em algumas missões, né? E daí eu vou, no segundo dia, eu faço esse compilado aí, né? Mostrando aí os salões, as tendências. Pra você aí, do Invictus Launch Week 2.954. Referente aí ao ano de 2024. Agora, no mês de maio, tá? Vamos lá, entrar no saguão 1. E ver as naves aí que estão liberadas aí no saguão 1. Então, pessoal, aqui são as naves... Deixa eu ver aqui só. Aqui, ó. O computadorzinho que mostra especificamente a variação, né? Então, aqui aí diz Avenger Titan Renegade. Tá? Ela é o quê? É uma Courier. Tá, então tá aí. O quê que ela varia aí? A questão da especialização dela. Tá? Então... E aqui a pintura, né? Também... É distinta das outras. Aqui. Nós temos... A Age's Avenger Stalker. Que é a questão também do armamento, né? Da pintura. Também a parte interna aí, né? Que aqui tem silos, né? A parte aí de... Acho que é pra... Stalker, no caso aí, é pra... Pra questão do crime, né? A questão de bandidos e tal. E ali são mini... É... Como é que é? Células de captura, né? Eles detêm os bandidos ali e levam. Né? Então é... Aquela nave serve pra... Pra aquele propósito também. Pra combate e carregar os presos. Aqui temos... A Age's Avenger Warlock. Interceptador. Interceptor. Então você veja que ela tem aí... Um reator. Né? Então são coisas aí bastante interessantes. Questão do armamento, né? Com certeza um reator daquele. Com certeza não vai faltar... É... Energia pro armamento. Né? E aqui... A mais comum aí, né? Aí a Age's Avenger Titan. Que ela é uma nave bastante interessante, pessoal. Porque ela carrega a carga. Tem uma cama. Então se você entrar aqui, ó. E entrar aqui, você veja que você tem a cama. Baía de carga. Você pode entrar pela traseira. Você pode entrar ali pela lateral também. Só na cabine do piloto. Né? Aí... Aqui, ó. Você tem uma escada. Ali é o lader. Né? Que você pode entrar aqui pelo lado. E daí por trás. Carregar aí. Fazer missões de combate. E aqui tem um... Temos uma grande estrela aí também. Aqui da Age's. Que é a Age's Eclipse. É um... Bombardeiro... É... Invisível, né? Espião é invisível. Muito bonito o design dessa nave. Vamos estar entrando no cockpit dela. Pra estar mostrando aí pra vocês. Ela... Quando ela tá com o trem normal. Né? O trem de pouso delas. Aí ela fica... Assim. Quando você tira o trem de pouso. Ela fecha essas asas aqui. E... Simplesmente... Fica aí... Numa posição... Né? Numa... Posição aí... Triangular. Tá? Vamos entrar aqui no cockpit. Então é essa visão interna. Da Eclipse. Aqui você consegue ver toda ela. Né? Vamos ver se dá pra ver por fora ela aí. Vamos dar um... Uma volta aí pra vocês estarem vendo. Muito bonita. Muito bonita, né pessoal. Ela fica numa posição... Ela tem uma... Um design meio triangular, né? O que eu acho bastante interessante. Aí. Vamos sair daqui... Vamos sair daqui... E vamos dar sequência aí... No evento. Mostrar aí... Pra vocês... Mais... Saguão 2... Mais naves... Para serem vistas. Os leguinhos que dão... Normalmente aí... Né? Eu tô gravando diretamente do Windows aí, pessoal. Então... Dá esses engasguinhos aí. Tá? Mas isso nada que vai... Atrapalhar a experiência aí... De mostrar a nave pra vocês... E o evento. Então vamos com a câmera interna aqui... Pra mostrar mais os detalhes. Então aqui... Temos... Mais uma nave bastante versátil. Tá? Aqui... A Aegis Gladius Valiant. Lá... É a mesma nave... Tá, pessoal? E aqui... A Aegis Hammerhead. Tá? Já vou dar uma volta... Nela aí... Tá? Gunship. Heavy Gunship. Depois eu ensinar pra vocês... Como entra no... No comando ali... Da Hammerhead. Mostrar só ela por fora... Aqui pra vocês. Colocar o boneco de fora aqui, né? Se... É... Pra vocês... Poderem observar... A relação do tamanho... Do boneco aí... Pro... Pro trem principal. Então veja que é uma nave... Bastante grande. Não chega a ser uma nave capital. Mas é uma nave... Bastante grande aí, né? Uma nave de combate aí. Porque tem torretas, né? Tem... Várias torretas em cima... Várias torretas em cima... Por baixo... Né? A baía de carga dela... Vamos tentar entrar aqui nela, né? Deixa eu só ver aqui a questão... Então... De por aonde que entra nela aqui... Aqui, pessoal... É onde fica a cabine de comando ali, ó... Tá vendo? Ali as cadeiras... Tá vendo? Aqui que fica a baía de comando dela, tá? Que ali... Aqui tinha um... Como é que eu vou dizer... Ela doca... Quando ela fica na estação... Ela doca por uma porta aqui em cima... Tá? Que é aquela porta ali... Ela doca na estação... E daí ali você só entra... Desce na cabine... Ali tem um elevador... Desce pro andar de baixo... E aqui a cabine... Então... Do lado esquerdo... Olhando pra cá, assim... É a posição aí do comandante da nave aí... Que vai botar ela... Tá? Nave bastante pesada aí... Pessoal no comando... Tá? Ela é proporcional... Vamos tentar entrar aqui no... Cockpit... Da Aegis... Da Aegis Gladius... Aí... Valiante... Né? Pra vocês darem uma olhada... Uma nave bastante importante... Essa daqui... Bastante versátil também... E daí... Vamos estar descendo... No saguão... Pra ver as tendências aí... Tá bom, pessoal? Muito bonito... É o interior da nave... Né? Vamos sair... Legal... Uma nave que tem aí... Bastante mísseis... Armamento... Né? A Aegis... A Aegis... Cládius... Valente... Então vamos lá... Então vamos lá... Saguão principal... E lá... Tem uma escada que você desce... Um saguão inferior... Um saguão inferior... E ali... A Aegis... Ainda vai um bom tempo... Tá? Então vamos descer no saguão abaixo... E ver... Quais são as tendências aí... Da Aegis... Para o futuro... Então aqui temos... A Aegis... Aegis... Nautilus... Tá? Que seria... Um escopo... Né? Um desenho aí... Uma... Uma realidade aumentada aí... Da nave... Como ela ficaria... Né? No futuro... Tá? Muito legal... Imagine o tamanho dessa nave... Algumas são capitais... Tá? São naves muito... Muito grandes... Né? E aqui... Fechando aí... O nosso vídeo... E a nossa missão de hoje... De trazer aqui... Para vocês... O conteúdo... Do Invictus... Invictus Launch Week... 2.954... A Aegis Vulcan... Tá? Outra tendência aí... Beleza pessoalzinho? Então... Tá aí... A Aegis Dynamics... Certo? Então... Se você viu... Esse vídeo... Até aqui... Eu agradeço... Imensamente... A todos... Que viram o vídeo até aqui... Meu muito obrigado... Nos encontraremos... Em um próximo vídeo... Fiquem com Deus... Valeu... E falou... Pessoal... Tchau... Tchau...